Isso aqui é o Lima, CTBA de Curitiba Tô bagunçando aqui em São Paulo E aí, Brunão! Outro chegou meio... Boa! Sou Thiago, Curitiba Beleza? E aí, meu Brunão, beleza? Feliz Natal E aí, Brunão, como é que tá? Tá tranquilo? Ó, cadê o viado daquele Paulo, que sumiu? Aquele bai-tudo do caramba Eu adoro essas paixões Bicho do mato do caralho, vai, sumiu, vai Virou rato de pizza Vamos ver os fusquinhas, já volto aí Adoro ver os fusquinhas Nem me fale, você tomou três comigo Acho que foi uma bosta, que posição Olha os fusquinhas de São Paulo E aí, galera, aí ó Pra caimbu, velho Muitos querem, poucos tem Tamo aí Vamos bagunçar a bagunça Só ninjinha Cadê a sua? Cadê a sua? Eu acho que ia vir com a minha bosta E tem uma ZX6 Tô babando pra andar maior, Brunão Hã? Tinha que trocar essa carinagem aqui Brunão, não troquei A gente fez um gatinho lá Só pra poder encaixar e segurar, entendeu? Aí, tem que trocar essa pedra Se a gente possa treinar de novo Faz 154, né? Caralho É uma desgraça isso, né? Então se pode travar essa carinagem E aí você vai pegar essa pedra aqui Que merda A tampa já tava ralada Então como a tampa já tava ralada Não é aguenta a segunda formada Já na hora de traçar Quebrou em vários pedaços Aí beleza Mota pesada, né? Com um pouco da carinagem aqui Pegou um pedaço do banco aqui também Esse pedaço da carinagem também Quando quer saber de uma cor Eu já não gosto desse verde Já não gostava desse verde É a hora que eu vou trocar de cor Com um ruim no Cavazá Que é esse Maldito Verde Cumprimentar o pessoal, então, hein? Cumprimentar 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 a criança Ah, vai se apresentar também Não pode pagar a criança, não Não pode pagar a criança Beleza? Tudo bem? Beleza É pra Bruno, tudo bem? Boa, boa Boa Beleza Essa mão que eu tô com a outra segurando aqui Boa Boa Estou de Curitiba organizado Thiago, então não precisa ser muita frescura esse negócio Eu tô meio assim Como você tá? Beleza em você Você vai fazer uma olhada só em cima Boa Prazer pra lá Thiago Só toma de ninja, Jesus É bomba atômica, qual? A casinha É maldade, pô Engraçado, é um tempo atrás Olhando o site de Ilão Acharam um container Uns 25 casinhas 4 mil cada uma Leilão Leilão Teve um leilão aí com umas ruginhas também Acho que ela adorou o menino Não conheço isso Ali na leilão Ali na rapaz Parece que é um line aqui pra mim Mas olha isso Tem muito leilão, né? Tem muito leilão, né? O problema O problema do leilão é que a seguradora recupera a moto Mas bota na rua de volta Então alguém por trás tá ganhando Eu não acho legal negócio do leilão Por causa disso Agora depois que eu peguei esse sistema de se mexer lã aí Depois que esquinou E ela é quanta? Infelizmente, como a gente fala Infelizmente, uma moto que... É que é uma drive Boa Boa Porém Tem pessoas que não conhecem a marca Fala Ah, é uma porca aí de uma marca Já teve gente que falou isso aí Nunca ouvi falar dessa moto, velho Velho, é uma moto inglesa Tem tantos anos de mercado E mais de 100 anos Porque você tá com carro O brasileiro tem um problema É a Honda e a Marra Só Só É bem complicado essa moto O brasileiro é burro Tem uma fuga na moto Nunca quebrou na tua mão Fala aí Nunca teve um problema com a moto É uma mangueira Normal Desgaste natural Natural Uma ronda, uma Yamaha Tem um segredo Eu tenho a minha sítia há dois anos Vai arretondou agora 25 mil e seis Em Curitiba eu sou o único Em moto com 20 mil É mais atraente Triste a minha única Minha alta sim Só tem um segredo Só tem unidade Engraçado que está mostrando Essa é a Dafa Não estava Não estava Parou agora? Ano passado falou Agora esse ano é só para poder lhe dá Não Só tem que ser a montadora Ela era lá na Amazônia, que era a D'Afra, tanto que a Tripe vai fazer três anos sendo montada pela Tripe. Antes era uma outra empresa que montava. Agora é a freia, agora é a freia. O Pacaembu é do Palmeiras, não foi de ninguém. De ninguém, né? Lá em Curitiba tem a Praça do Atlético, que é o do Atlético lá para a Anaense. Todo final de semana, todo domingão, é só carro antigo. No último domingo que eu fui, tinha uma venda de R$ 200,00 veneno. R$ 200,00? R$ 200,00? Ô, Mavelique. Tá no meu canal. Não, mentira. R$ 178,00, não R$ 200,00. Tá no meu canal lá, Lima CTVA. R$ 200,00. E... Tipo... Caralho! Inteiro! Inteiro! R$ 168,00, não R$ 200,00. Avaliado pelo Clube Mavelique, homologado por tudo que é buraco. Não tem que ficar 100%. R$ 7,8,00. R$ 7,8,00. R$ 7,8,00. R$ 8,00, R$ 8,00, R$ 8,00, R$ 8,00, R$ 8,00, R$ 8,00, R$ 8,00. É oito, é oito, é oito. Oito canetas. Mas é oito canetas. E dos outros oito canetas. Tanto que você tem dois mil e checável. Manoal, a so söyledência... Então, tem o Ceballo, quem tem visto e vai querer Almighty... Minha R$ 8,00, você vai querer montar... Eles estão incomparáveis... É, sei lá que eu coloco acontece isso. Tem uma... Carbrinha! É um ninho, mas aqui tem mais, procurando, igual, montando as praças, tinha um custo, E aí, Luz, aqui está o cabeçote. Cheguei, passei um barulho, ele tem que chorar, esse cara, não é que a pola, ele não faz barulho, não dá uma raiva disso. A minha eu já ando pro escape, mas com um bebezinho pra segurar o barulho, pô. Olha o busquinha, vem aqui, ó, caralho. Vou dar uma volta, eles já voltam a conversar, tá. Ei, parece o Vin Diesel, boa. Meu, ele é super joeiro, ele é super joeiro, cara. Esse vídeo me mandaram colabucar umas 3 vezes dentro, então eu não sei também. Caralho, o Jouto Zoedo fodeu. Fodeu. Os rapazes são vendidos, mas um pouquinho menos bombados. Você troca 50? Não tem não. Não? Não. Se eu te dar 50, esse me deu gol, eu vi 30. Ei, Deus doido. Você tem 30? Não. Não tem 50, não tem 50. Olha os caras, velho, vende o Ducatão aí, ó. Vai dar uma volta pra ver ele por dentro, pô. Quem que é esse? Diego D'Anne. Não conheço não, pô. Ducatão, Ducatão. Não vai dar pra ver a noite, mas... Ducatão, né? Ducatão, ducatão, ducatão. Mano, não eu, velho. Claro que vai moer, fi. Quer ir pra pista? Vai moer mesmo? Cara, que tem uma moto dessa que não reclama, não. Nossa, é arco. São Lima, CTBA, de Curitiba. Ah, ele é o CTBA, é. Eu sou o CTBA fodeu. Como assim, o cara já tá sabendo de mim? É ele, filho da faca do Cássio. Beleza? Boa. E aí, tudo bem? Boa. Caio Lima, e aí, mano? Beleza, você tem? Vê com o bode? E aí, Caio, beleza, não. Falei, não, não. Falei, não. Falei, não. Eu era o Cássio, né? É o Altamunstri. É o Altamunstri. É 821, pelo menos. É o amigo... É, o que mais gosta do Cássio é que tem aquela roda ali, ó. Porque sem nada, sabe? Ah, é, só a roda ali. É a monobrasse. Monobrasse? Mano, eu acho muito louco, mano. O problema, filho, é se você estourar o teu pneu no meio do nada, e o filho da puta foder com teu cubo. É o que acontece, isso que é o problema. Curou o pneu, rasgou o pneu, paga um guincho, melhor do que pagar um rolamento ali. É, com certeza, seu olho tá cara, mano. É, deve ser mesmo. Ah, ele quer ser bem esposa, ele fica bem esposa também. É, mas esse pneu, pelo menos, é parafuso de carro. Pode colocar até de carro, filho, eu já vi os caras colocando de carro. A moto Laguna, filho da puta, faz isso? Acaba com a moto, velho. Você deixou no máximo? Meu, a moto faz isso. Meu, você não usa freio naquela cor. É, da hora também é... Não, não, não. Tem um carro pra ele ter que ser de culpa, né, mano? Mas você sabe que você faz com uma coisa de importância, né? Quanto mais, correto. Não, mas esse carro... Mas tem que segurar um pouco de potência, né, pô? Solta mais os gases. Então, se você parar pra ver, essas motos mono e bicilímpica, é mais torque, né? É mais força, né? Mais pancada no peito. Isso, isso. Agora eu falo o seguinte, a 3 Caneco... Ah, ela traiu, né, mano? A minha trife, olha. Eu vi na mão, a filha da puta, dá um tiro apertado no peito. Mas não sei não, viu, mano? Eu andei de MT-09. Cara, não dá pra andar com a moto, ela empina. Ela levanta mesmo. É porque ela é mono, né, se não me engano? 3, 3, 800 e pouco cilindrada. É, tem MT-09, na verdade. Eu vou falar pra você. Eu fui no rolê com uma lá pra Joanópolis lá. Eu tava com a mesa F6. Você deu um sapeteco nela. Deu não? Não? Deu pro cara não. Pro cara não deu não. Ah, pro cara, por favor. É que eu fiz aqui, é que eu já vi um carro de cilindro, cara, não me explica. Então, mas aí em MT-09, mano, faz muito bom e a gente coloca o ronco delas, eu tinha que ser mais bonito, né? Os três canecos fazem um ronco muito louco. Apesar que o da XJ também acha muito bonito. A XJ é uma desgraçada pra roncar. Eu não vou pegar o meu celular porque eu tô com pouca bateria. Senão eu mandei o vídeo no grupo, por favor. Mandei o vídeo pra ele mandar pro meu grupo. Eu falei pra ele colocar o seu link lá no grupo lá, que a gente vê depois o seu... Ah, meu canal é pára, velho. É motovlog de verdade. Diário. Todo dia um assuntinho diferente, um videozinho diferente. Aí, ó, tá vendo? Não tem grau, não tem corte de giro, mas tem pau na XJ de vez em quando. Aí a XJ se esconde de mim. Sério, velho? Ah, mas também não dá, né? De 1.75, você vai embora também, né? A XJ perde muito tempo. Eu descobri que a minha tava com a ponteira, eu já tinha aberto o duplo, deu 100 cavalos original. Sem fazer remap. Quantos cavalos tem, 90? Dizem que é 85. Tudo isso é diferenciado no escape, mano. Boa. Mas você fez o remapeamento? Eu fiz agora. Aí que eu tô passando. 104. Na roda. Deu bastante, mano. Na roda. Na roda que eu sei que é o que marca certo, a cavalo deu certo na roda. O motor deu 109. É, 100 e mais. Só que, tipo, eu assustei com a minha moto com 100 cavalos. Fica bruta, né, mano? Ela já tava com 100 cavalos. Com 2.000 giros, ela já tava... Não, com o remape lá, os caras melhoram pra caralho, né, mano? Eu quero, vamos supor, se ela começa a levantar a giro só acima de uns 4. Esse até 4.000 giros aí que tava morto aí, os caras recuperam. Ela já começa a subir com 1.000, 1.15 ela já... Mas o seguinte, eu já usava o Rapid Bike Aze. Na sonda lambda. Já ajuda também. Ela ajudava em baixa. Porém, o cara que fez aqui, que nem eu tava comentando com ele, deve ser espalhado pra todo mundo. Não sei se espalhou, não espalhou. Tá vendo? Minha moto tá suja de óleo. Na viagem, a desgraça da moto... Você veio com ela? Eu vim de carretinha. Eu vim com o carro e com a moto. Na viagem balançou, não sei como, cargas d'água. Uma mangueira que sai do bypass, do cabeçote, que vai pra bomba d'água, entra pra dentro do que tinha relação. Não sei como. Passou dentro, tem uma canaletinha na capinha. Eu não manjo isso aí, não é espirinho também. Na capinha ali, tem um vinho. Tem um vinho. Não sei como que a porcaria pulou pra dentro. Durante a viagem, deve ter se espalhado pra caralho, né? A mão assim, né? Só acorde andando também, do mesmo jeito. Daí, deu uma puxada, estorou a mangueira. Estorou a mão. Beleza. Maravilha. Deu? Fiquei já com uma dor de barriga do caralho. Deu aquela queimação no estômago. Ah, né? É verdade. Filha da puta do caralho. É o pior que eu achei que ela botou já, né? Não. Não sei nem. Começou a vazar água, caiu a primeira puxada. Eu falei. Puta que fala. Eu falei, ô velho, dá pra você abrir, por favor, pra ver o que aconteceu? Velho, eu tô sem tempo, se quiser passar o mapa, eu passo. Falei, filho, ó. Caralho, caralho, mãe também, mano. Não fiz nem dar boi pra você, mano, nada. Falei, filho, ó, me dá a ferramenta que eu arrumo essa bosta. Falei isso pro cara. Ele falou, fica à vontade, pegue a ferramenta, faz o que você quiser. Dino, meu, tica, só mostra. Tirei aqui, tira, tirei tudo que é essa bosta, tem que arrancar tudo ali. Ela só tá com o Kiki também. Tá com o Kiki. Porra da hora. Pra caralho. Tá com o Kiki. Tá com a Kiki. Na verdade é full. Não. Eu sou a ponteirinha, Kiki. Mas só a ponteirinha, 2 pontos, 3 pontos. Paguei 800 pontos, segunda mão. E eu conheço a procedência total da outra forma. Que graça. Você não é... Só, só, só não sendo, não sendo, é... Aqueles tingling, os caras colocam só o volume. E enche de arma de plug. Olha aí, gente, dois. Jesus. É a data, é, né? Parece uma CB3, né? Daí, o que aconteceu? Tive que... Descobri onde que tava a história da mangueira. É, a gente ia mandar o motoboyla buscar. Meia hora, 40 minutos, conversão, nada, nada, nada. Falei, vai tomando comida. Fala, dá porra da igreja. Foi lá na... Rodei 8 km. Tava lá na... Tem a 3 ou... É. E tem a Star. Ah. Falei lá na Star buscar. E de volta deu 14 km. Eu não rodei. Um carretinho e tudo em cima do carro. Tava uma bosta. Vira o inferno. Farol em cima de farol. Olha o... Daí, beleza. O Caio da Triple falou. Está lá. Ó, tem que tirar o corpo de injeção. Claro. O que não vai se prover com a minha vida? Caralho, tem a injeção, mano. Ainda bem que não. Emendou uma na outra com a fita Heleman. E puxou a mangueirinha. Aham. Não tem interferência com nada. Só é. Está filmando 360. Está filmando 360. Ó. Uhul. Ai guia, ai guia. É fácil de fazer, cara. Olha. Faz... Ah, fechou. Ah, olha que tava legal. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um. Faz um favor aqui não. Tá pra lá. Lá. Mais um, mais um. Pra lá, filho. Pra lá, cara. Pra lá. Ai, ai, filho. Ai. Ai. Ai, ai. Tchau, pneu. Tchau, pneu. Já tá na arame, já. Já tá na arame. Vai dar na arame, já. Já tá na arame. Isso é São Paulo, caralho. Você quer dar só que dá 200 por hora? É, 201, caralho. Esquece tudo. Brasil, não faz CDBA. Tudo. Não, não tô brincando, cara. É só dar 201 só. Pelo menos uns 500 reais a repórter. Como se diz que tá ali, velho. Não, não. Não apaga a porra aí, mano. Felipe, vem ver a câmera de rico, olha que da hora. É 360, cara. A única câmera que eu tenho é a de celular. Essa aí pega é de longe. Essa câmera é 360. Câmera 360, mano. Só essa câmera aí vale a minha CG, mano. Filho da mãe. É maldade, velho. Olha. É, cara. Eu paguei 3 em dentro, eu tô falando de você. 500 reais é um desconto. É, é um choro. Vamos deixar gravando aqui que tem bateria pra cacete. Eu não filmei porcaria nenhum. Eu tô falando da bateria do meu celular móvel, fica dois minutos, eu acho que já acabava até a bateria. Acabava a memória. Upa, calor da porra. Ah, agora começa a festa. Olha os fusqueiros lá, escutindo pra ver qual é o fusca que é o melhor lá. Cadê? Os fusqueiros. Ah, os fusqueiros. Ah, mas isso é louco. Tem as lingias e tem os fusqueiros ali. Cadê, cadê? Vamos ver. Mas eu tenho um fusqueiro que é Santaneiro também, né? O cara chegou, mas não é que é velho, pô. O cara lá. Só vai, só vai, só vai. Só filma, cara. Os caras começam a parar de... Pô, em 1299 eu tive meu primeiro fusca. Esse óculos, ó. Eu não gosto de fusca. Beleza. Não, eu não gosto. Esse óculos eu enxergo 50%. Mano, agora eu vou... Eu tô pilotando com esse. Meu Deus. Aí eu falei pra ela que tu tava chegando. Mas aí, tá aquele bagulho que você ia pular. O ferrador, o fre. Eita, mano. Aí eu já vendi. Não, é sacanagem. Você começa a filmar, mas o engraçado para, velho. Eu peguei um Apollo GLS. É, igual que eu ia dentro da moto. Mas não graças a mim. GLS. Da hora o Apollo. O cara confortava pra caralho, mano. Não, se gostava. O carro 1.8, não era pra caralho. O AP, né? É, o AP. A AP. Chega aqui no meio. Ai. Aqui à frente? Aqui à frente. Tanto faz. Ha, ha. Oh, caralho. Deixa eu tentar assim. Aí. E aí, molecada? Olha aí, ó. Ibirapuera, Ibirapuera. Aqui é Pacaembu. Ui, ui. Opa, satão muito louco lá, velho. Não é que fique legal esse vídeo à noite. Uhul. Eu não sabia que a gente ia pegar as calças aqui. Não tem uma hora que tem uma curva da 90 pra cima. Não falei, já era. Morri agora. Fudeu. Segurando aqui, eu perguntei. Peraí, peraí. Baixei aqui. Tentei colocar no bolso, não consegui. Aí a mão começou a subir. Falei, puta. Parece aquele do filme lá do... Aham. Do Robôzinho. Aham, bem dessa. Porra, mano. Pô, você caiu meio de fritar ali, não, pô. Ó, para de marcar rolê das grandes lá nas pequenas lá, senão você tá querendo ver o rolê de pequena ali, mano. Não, não andei, depois da reforma. É assim. Né? Não, cara de grande lá. Aí o cara mete mil lá nas pequenas, mano. Então eu faço pequenininha, caralho. Não, mas é assim lá, né, velho. E rolêzinho assim, tá? Tipo, Romero. Esse, eu então, mais... Olha aqui o palão, velho. É o Paula, não? É o Paula? É, né? O cara que dá a estricada, o cara é finica, se ele quiser reagir, ele reagou que já era. Ó, o cara vai dar mais uma voltinha, ó. Esse rapaz é lá pro outro lado. Mas o grupo mais preso é o cara da street. Que preso. O cara falou que o moço britânico é desviado, né, mas não sei. Ah, não, a gente fala de street. Não pode entrar bandido aqui. Porque pode misturar. E aí vai tomando com isso aí. E aí, tipo assim, tinha um rolê lá. Mano, um pouco de moto. Só que é uma parte de 600. É, então. Mano, até aí, eu não falei que eu ia pros caras. Tipo assim, falei, mano, vou num rolê. Eu vou também, mas não posso fazer. Mas tem água ali? Mano, vamos, eu sei que eu tenho que contar com isso aí, pra mim, eu vou comprar. Tem água. Tem água. Tem água. Aí, beleza. Mas, pelo menos, pelo menos, pelo menos... O que foi a água? Eu colocou no grupo dele lá. O quanto foi a água? Os cara começou a discutir. Eu comprei 2 por 5. 2 por 5. 2 por 50, então. Os cara começou a discutir. Será que o cara não vai 3 reais? Não, é 3 reais. 3 reais a água? Tão trazendo uns gole, hein? Tão trazendo uns dolly. Dolly, 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 dolly. É a garganta, a garganta é quase até essa altura. Caralho, meus amigos. Poxa, aqui não foi querido pela rua, não, filho. Aqui foi mesmo na rua, filho. Foi tudo cinzento, com a tarra aqui, essas porra aí. Eu acho que eu cortei uns 4. Mas, eu tô querido. Você montou, caralho? Não, não, não. É, tu é uma doida. É, tu é uma doida. É, tu é uma doida. É, tu é um barulho, caralho. Eita porra. Só quero essa miqueira que tava com a Coca-Cola, né? É, tu é um barulho. Só quero essa miqueira que tava com a Coca-Cola, né? Só isso. Tá no escapamento. É, eu quero ver, eu quero ver. Tá barra com a carada aí, filho. Eu quero ver. Eu quero ver. Mas a gente vai pegar e falar assim, não. Eu fui pra São Paulo, então São Paulo. Mudou a... Ai, que perfeito. Tá bom, falou que é Osasco, cagou tudo lá, né? Caiu árvores, mudou aquilo lá. Osasco, vem de nada. Os cara aqui não tem nada a ver. Falou que... Vou de ferro lá. A chuva. Uhuuu! Tava lá naquele Marcelo Rezende. Marcelo ascendente? Fala desgraça. Aí beleza. Aquilo é só fala desgraça. É, porque não dá. Nesse grupo tem uma moto de 250 cilindros, dois cilindros pelo menos. Ah, bapa merda esse negócio. Entendeu? Qualquer é mais pra mim, entendeu? O negócio é o seguinte. Já é dois e meio. Poxa. Dez e meio. Poxa. 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 Os bando que me conhecem já estão se recolhendo. Poxa. 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 Ah, você mandou? Poxa. Poxa. Essa câmera não tem flash? Não. Ah, então não tem. Não é de flash. Sem flash. Não tem luzinha? Só pisca. Só pisca. Como é que ela grava no Skirt? Que ela que grava bem. No Tulo. Grava em HD, em troco em vermelho. Não sei imaginar aí. Cadê o louco subindo lá? Aí você faz um negócio desse do Grajão, vê um monte de louco atrás de você. Tá olhando? O rachadão vaiば pra dentro. Viu lá pra cima. Que ia dar. Poxa. Essa câmera aqui do lado é de frente, né? Poxa. Poxa. A caramba, só tem ninja, mano. Ele era no dia que o tabacante foi aí. Poxa. Podia dar um rabatinho. Poxa. O botão foi lá por cima. Caramba, só tem ninja, mano. A manutenção. Poxa. Só tem ninja. Sabe Street pro... Sabe a sua zuquinha? Sabe a sua zuquinha. Aliás, a 150? Então, em julho eu... Vixe, não, a minha não é. Em julho eu vou trocar por a 150, mas a minha não tá andando nada. Não é eu, não. É você, sério. Não é, não. Tomou um pau da Vivi, mas tomou um pau da Vivi. Eu tava quase escuro, seu tonto. Mentira, tava quase escuro. Prova, o Danilo viu. Tomou, não tomou da Vivi daquela outra? Porque eu vou dar a minha e pegar a outra, entendeu? Com certeza. Com certeza. Não tomei não. Então assim, você tomou. Eu tava com a Scute. Do mesmo jeito que você tomou de 70. Você até caiu, velho. No grupo eu nunca deixo ninguém pra trás. As Scute ia ficar pra trás. Não, foi sim. Você, a Vivi, pum, vou embora. Aí ficou eu... Nada, eu voltei e fiquei esperando todo mundo ainda. Tava eu, o Claudio... O Claudio foi paciente. Puta que pariu. Parece que ela não poderia ter esquentado as coxas dele pro doce. Mano, uma moto... Mas é dois cilindros, né? A GSM. Não, moleque da XJ lá do Honda. Uma vez a corrente do meu amigo estourou... Estourou, né?